É isso aí meus amigos, hoje aqui um vídeo muito legal, muito legal Já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo Hoje vamos falar aqui do canister, essa pecinha bonitinha aqui do canister Bom, esse carro aqui da Volkswagen, acredito que todos os modelos Fox, Gol, Polo Estão aqui na frente, já com o reservatório, com a válvula de purga, tudo certinho Só que normalmente fica lá perto do tanque, tá? O reservatório E alguns carros, essa válvula aqui de purga, ou fica aqui, o do Cruze fica aqui Costuma até dar um pouco de problema, ela fica aqui Bom, vamos falar aqui como que é o funcionamento, quais são os defeitos O que pode acarretar de defeito se essa pecinha aqui der problema E como que funciona o canister do seu carro? Bom turma, é o seguinte, ele na verdade é o respiro lá do seu tanque de combustível Bom, essa mangueirinha aqui, que ela vai lá para o tanque Ela é responsável para captar os gases, os vapores de combustível Gasolina ou etanol E é armazenado nesse filtro aqui de carvão ativado Mas olha só que detalhe interessante aqui Essa mangueirinha aqui, olha só como que ela tem uma ramificação Aqui, para o reservatório de partida frio, onde você bota a gasolina Bom, ele tem o nível máximo, que aparentemente é na metade do tanquinho Por que? Se você abastecer muito, tanto o seu tanque de combustível lá Quando você passa daquela trava, quando você está abastecendo Pedindo para completar e trava a bomba Quando você passa, vamos colocar mais um pouquinho e tal Pode acontecer, em vez de você mandar somente vapores para cá Você vai estar mandando gasolina ou etanol Isso é super prejudicial para o carvão ativado O que vai acontecer? O carvão vai solver e você vai entupir essa válvula aqui Então por isso é que quando você abastece o seu tanque lá atrás Quando você pede lá para completar e a bomba trava Ali é a quantidade ideal para que você não prejudique o cânister Porque vai passar gasolina e isso vai prejudicar Então evite passar quando a bomba trava, beleza? E aqui, como eu estava mostrando E aqui é a mesma coisa Se você exceder e começar a passar gasolina para cá Vai ter o problema, sem dúvidas, ali no cânister E como que funciona aqui o cânister para queimar lá no motor Aqui, turma, é uma solenoide Que de acordo com a sua central Ela manda de acordo com o que é necessário Tanto que em alguns casos você ouve Ela dá aqueles estalinhos Totalmente normal Ela está trabalhando Está nos carros modernos de injeção eletrônica Essa solenoide manda Olha só que legal para onde vai essa mangueira aqui Aqui, a mangueira aqui Ela está indo aonde? Lá para o seu TBI Ou seja, exatamente isso E essa solenoide, por ela ser um equipamento eletrônico Ela pode gerar um problema Pode ser um problema que ela possa travar fechada Se ela travar fechada, turma Ela não vai Você não vai perceber isso no funcionamento do motor Aqui você vai perceber quando ela está travada fechada Não sei se você já viu Quando você para o carro Você andou com o carro E você começa a ouvir o seu tanto de combustível estalando Daqueles estalos, estalos, estalos Aí quando você vai lá e abre o seu reservatório lá de gasolina O seu bocal de gasolina lá Você libera o ar lá dentro Ou seja, o que está acontecendo aqui, turma? Como eu tinha falado que o cânister é um respiro lá do seu tanque Se essa válvula estiver travada fechada Você vai ter sempre esses estalos lá no tanque E se ela travar aberta Aí você vai perceber um funcionamento bem quadrado Por quê? Se a central que libera para essa válvula abrir Para mandar os gases lá Agora imagina É uma abertura controlada Aí você imagina ela totalmente aberta Vai ficar mandando ar direto para lá Ou seja Você vai ter um aumento de ar Como se fosse uma entrada de ar a mais Então o seu carro vai injetar mais combustível Para tentar controlar o ar combustível E vai aumentar o consumo A marcha lenta vai ficar quadrada E o carro vai ficar com um funcionamento totalmente irregular Muito interessante também Eu não cheguei a comentar lá no início Que os carros carburados Também tem a sua válvula de cânister Também tem Só que ela não é eletrônica Ela não é uma solenoide Que a central comanda Ela é por vácuo, turma Por vácuo Na medida que você acelera e exige mais do carro Esse vácuo aumenta Aí suga os vapores do cânister Beleza? Então bacana a informação aí Então se você já gostou desse vídeo Vai deixando aquele like maroto Aí no vídeo Para a Mega Dica Sempre com vídeos interessantes Para te ajudar Valeu? Então aquele abraço E até a próxima dica Valeu meus amigos E com Deus Tchau, tchau 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 Tchau